Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos à notícia escrita e narrada por Peter Turgoniev. Fundador do maior fundo de EDGE do mundo, diz que dinheiro é lixo. Davos ou Davos, para quem não sabe, é um lugar nos Alpes Suíços, uma cidadezinha que vive principalmente de turismo para esporte de inverno, tem várias pistas de esqui lá, pista de bobsled, pista para parapente, enfim, parece ser um lugar muito legal mesmo. Ultracharmoso, num cantinho da montanha, muito linda a cidade. Mas se você se animou e resolveu passear lá, eu deixo dois avisos. Primeiro é que é caro pacas, meu amigo, hotel de luxo, tudo é uma fortuna lá. Passeio até deve valer a pena, mas se prepara para gastar. O segundo é que você não pode ir agora, porque neste momento está rolando lá um mega evento, todos os hotéis e estações de esqui estão lotadas. Trata-se do badalado World Economic Forum ou Fórum Econômico Mundial. Um evento anual que reúne presidentes de máfias governamentais, ministros parasitários e pessoas endinheiradas em geral. Da máfia bananense foi o underboss Paulão Guedes, que até já fez um discurso lá, Trump também já fez discurso lá, assim como vários outros chefes de máfia e ministros. A grande importância desse tipo de evento são os diversos administradores de fundo que ficam sabendo o que os países estão planejando em termos de política econômica e também compartilham entre si suas impressões sobre a economia de forma a planejarem investimento nos próximos anos. Lógico, a maior parte das coisas é puramente política, ninguém vai entregar o ouro e deixar claro a sua estratégia pessoal, mas é sempre importante trocar ideias. Uma das pessoas que falou lá foi o Ray Dalio, é daquelas figuras que você provavelmente não conhece, eu particularmente nunca tinha ouvido falar, ele foi o fundador do fundo de Edge Redwaters Associates, simplesmente o maior do mundo. Acredite, o cara tem dinheiro, ele pessoalmente é bilionário, tem, segundo a revista Forbes, 18 bilhões de dólares, e lembre-se, como gestor do fundo, ele gerencia não só a grana bilionária dele mesmo, mas há também de um monte de gente, outros bilionários, fundos de pensão e até investimentos de países. Edge Fund é uma empresa que fornece o serviço de investir o seu dinheiro para você. Você entrega o seu dinheiro na mão deles e eles vão aplicar em um monte de coisas, com as técnicas mais modernas para se evitar riscos, ter uma boa rentabilidade e, lógico, vão cobrar alguma coisa por isso. Mas tipicamente ainda é melhor do que você investir sozinho, a menos que você seja muito entendido no assunto ou então confie muito no seu taco. E olha, não adianta nem tentar colocar aquela sua poupancinha de 10 mil reais para eles gerenciarem. Eu não sei exatamente como esse Edge Fund dele funciona, mas um outro fundo Edge que eu fiz um trabalho há um tempo atrás lá em São Paulo, eu lembro que o mínimo para você manter em conta era 300 mil dólares, veja, isso é o mínimo, eles não vão nem conversar com você se você não tiver 300k dólares para botar na conta lá na hora. Veja, você pode ter a imagem de um bilionário como uma pessoa meio burra, metida besta, que só tem dinheiro porque herdou dos pais. Pode até ser que tenha um bilionário ou outro desse tipo por aí. Mas o fato é que ninguém mantém fortuna de bilhões se não for bem inteligente, viu? Pior, imagina ainda conseguir fazer mais fortuna tomando conta do dinheiro de outras pessoas. Se não for muito esperto, meu amigo, não dá. Não tô falando de esperto de passar com 7 de 10 não, tá? Tô falando de gente 9.9 de 10. Pois bem, apesar de serem pessoas inteligentes, o Bitcoin foi uma novidade para muita gente ali, inclusive para investidores. Ainda tem muitos desses investidores que não entendem exatamente do que se trata, muitos preferem nem falar do assunto justamente por ser algo ainda polêmico no meio. Alguns ficaram sem entender, mas qual o lastro do Bitcoin? Mas mesmo esses, quando entenderam a proposta, já mudaram sua posição. O Bitcoin é lastreado em matemática e criptografia, e isso é um lastro muito melhor do que as alternativas. É a matemática e a criptografia que garantem o valor dele. Então nessa visão, muitos investidores vêm mudando, mas a mudança é lenta, claro. Todos estão querendo ver para onde a coisa vai ainda. Mas, embora eles não entendam muito de Bitcoin, eles entendem muito de papelzinho colorido, eles conseguem perceber o outro lado da coisa de forma muito clara. O papelzinho colorido com lastro em honestidade de político, essas moedas aí que os governos emitem, real, dólar, euro, essas coisas, esse papelzinho colorido com lastro em honestidade de político já foi para o saco há muito tempo, e morreu no ano de 2008. Se você não está acompanhando, governos do mundo todo, desde a crise de 2008, estão imprimindo dinheiro loucamente para evitar quebra da economia como um todo, imprimem dinheiro e criam obstáculos para o saque do dinheiro dos fundos, de forma a impedir a inflação. Mas isso é o mesmo que tratar a ressaca alcoólica do paciente com cerveja. A cirrose, meu amigo, já está tornando a coisa toda inviável. A recomendação dele, no discurso dele lá em Davos, não poderia ser mais clara. Cash is trash. Dinheiro é lixo. Papelzinho colorido, lastreado em honestidade de político, não vale mais nada. Lógico, essa frase está tendo uma enorme repercussão por vários motivos, né? Primeiro que, para nós, pobretões da vida, isso soa quase como um absurdo, né? Pô, seu Dalio, eu vou levar uma lixeira aí em Davos para o senhor jogar um pouquinho desse lixo para mim, tá ok? Posso fazer uma limpeza lá na sua casa e levar o lixo para fora? Qualquer 2 milhões de lixo já faz a minha alegria. Mas também porque isso indica o caminho dele, portfólio diversificado em ações e metais. Não confie em títulos do governo e dinheiro. Ele não falou em bitcoin como alternativa, verdade. Segundo ele, ainda tem muita volatilidade nesse mercado, ele está esperando o mercado amadurecer. Mas é só somar 2 mais 2 para chegar lá. Você pode mesmo manter esses investimentos em ações, mas quando precisar comprar alguma coisa, fazer negócio, vai precisar de uma moeda. Uma moeda corrente que outras pessoas aceitem. E se transformar as suas ações em dinheiro estatal é jogar elas no lixo, é melhor usar outra coisa para transacionar. Ouro pode até ser usado para negócio, mas o fato é que é incômodo, pesado, difícil de carregar e não dá para mandar pela internet. A alternativa, meu amigo, é uma só, criptomoedas, bitcoin. Sim, preciso avisar que a primeira vez que vi essa frase, cash is trash, imaginei que ele estaria se referindo ao dinheiro físico, notas de papelzinho colorido físicas. Porque, você sabe, os governos já estão há algum tempo querendo acabar com isso. Hoje, mais de 90% do dinheiro do mundo são papeizinhos coloridos virtuais, dólares ou reais que só existem como dígitos num banco de dados em algum lugar. Para o governo, acabar com dinheiro físico acabaria com muitas possibilidades que hoje nós temos de evitar o roubo da máfia, visto que sempre dá para rastrear o meio eletrônico. Muitas vezes se usa cash justamente para dizer dinheiro vivo. Então fui ver o discurso dele, mas não, o ponto dele é o que coloquei mesmo. Ele, como todo mundo, está vendo essa montanha de dinheiro sendo impressa pelos governos e está percebendo que isso simplesmente não vai dar certo. Mantenha sua riqueza em ações diversificadas e metais, não em títulos do governo ou dinheiro em si. Olha, eu não estou dando conselho de investimento aqui, esse não é um canal de investimento, nem eu pessoalmente tenho capacitação técnica para isso, mas eu pessoalmente já abandonei papelzinho colorido há muito tempo, só tenho trocado para ir comprar pão na padaria. Eu sou pobre, não tenho nenhum grande investimento, mas o pouco que eu tenho está diversificado e inclui uma parte considerável em criptomoedas. Temos tempos interessantes pela frente. Obrigado pela audiência, não deixe de curtir o vídeo e compartilhar. Se inscreva no canal, clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Em 50k vamos fazer a live de face review, conto com você. Até a próxima.